Dedicação. É assim que pode ser definida a equipe de basquete feminino de Campo Mourão. Muito mais do que praticar um esporte, a equipe aqui tem o basquete como paixão. E com muita força de vontade encaram todas as dificuldades do dia a dia. Daniele começou no esporte por influência da irmã. Mas hoje, aos 16 anos de idade, já sabe que é o basquete que ela quer levar como profissão. Todo mundo que está aqui dentro, a maioria é por paixão mesmo, que ninguém recebe nada. Além, a gente só tem o apoio da Fundação dos Esportes, que eles nos ajudam bastante. Mas só era isso, o resto é a gente que se vira mesmo. Dedicação que também é reconhecida pelo técnico e que admite que as meninas são realmente boas no esporte. E as últimas conquistas da equipe reforçam ainda mais isso. Essas meninas estão de parabéns, porque elas são extremamente dedicadas. Nós treinamos aqui de segunda a sábado, duas horas por dia, elas estão sempre aqui. E os pais também têm que ser muito agradecidos pelo fato de elas não receberem para participar da competição. E os pais entenderem do nosso objetivo aqui, que é produzir... Eu sempre falo para elas, que antes de elas serem atletas, que elas fossem gente para mim, já me deixaria muito feliz. E agora, Juliana e toda a equipe sabem que além de comemorar a boa fase da equipe, o importante é pensar e principalmente treinar muito para os Jogos Abertos. Ah, é só vitórias, né? Esperar positivamente, porque a gente conseguiu nosso objetivo no Juventude. E vamos que vamos. E quem é assim como elas também tem paixão pelo esporte. O técnico lembra que ainda há tempo de entrar em quadra. Nós temos uma escolinha aqui, que inclusive é feito, é realizado com a professora Daiane, que é uma das ex-atletas que vão participar dos Jogos Abertos, que através do basquete feminino ela conseguiu uma bolsa para jogar basquete em Assis, concluiu a Faculdade de Educação Física, hoje ela é minha auxiliar e ela está sempre aqui e vai jogar com a gente. É a irmã da Daiane, da Daniele, que joga aqui. E de segunda, quarta e sexta, das duas às três, nós teremos todo o prazer de qualquer uma, qualquer atleta, qualquer menina que quiser vir aqui, está aberto. Inclusive eu tenho minha filha que vem treinar junto, que ela está com 12 anos, 13 anos agora, que está treinando junto e já está fazendo parte da equipe do município também. Obrigado.